Nós vamos conversar com o fisioterapeuta César Augusto. Ele vai falar com a gente sobre a liberação miofacial. É, são benefícios, os seus benefícios. E a gente vai saber como é essa técnica. O nome já é interessante, né? Agora a gente quer saber de você primeiro. Bom dia, feliz ano novo. Igualmente, tudo bem. É uma técnica que serve pra quê? E ela atende a todos os públicos? Sim, eu vou começar falando que a liberação, o que é a liberação miofacial? Isso! Porque tem muita gente que pensa que é relacionado à face, mas... Na hora, na mesma hora, porque é por causa do nome, né? É, mas a fáscia, da miofacial, mio de músculo facial, que é um tecido que recobre os músculos e que também recobre órgãos, é considerado um dos maiores tecidos do corpo humano hoje. E essa fáscia, eu costumo até brincar com alguns amigos, que ela é muito fofoqueira. Ela nos diz onde é que dói. Por exemplo, um paciente que tem uma tensão, muitas vezes, por uma atividade repetitiva... A gente que fica o tempo todo no celular e no computador, né, gente? Muitas vezes, naquela posição que você fica aqui com a cabeça baixa, vai formando aderências da fáscia. É como se ela grudasse no músculo, ela faz essa aderência. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, que a gente palpa, essa fáscia vai dizer aqui, tem um probleminha. E muitas vezes... Então, pode ser em qualquer parte do nosso corpo? Pode ser em qualquer parte do corpo. E uma curiosidade. Muitas vezes, o paciente refere dor de cabeça, uma pessoa pode ter dor de cabeça, e é só uma aderência que vai ter na região lombar. E aí, como é que a gente identifica... Identificou, aliás, como é que a gente cuida? Essa liberação, ela tem que ter uma avaliação. A gente faz toda uma avaliação do paciente. Hoje em dia, a fisioterapia está bem à frente. Ela não vai olhar simplesmente para onde o paciente diz que está doendo. Então, a gente vai olhar para o paciente como um todo. Histórico dele, né? Aquela anamnese. E principalmente, a avaliação palpatória, que é isso que vai dizer para a gente onde é que está o problema. Vamos dizer para a nossa audiência. Palpatória é mesmo... Palpação. Apertar, pegar. A gente vai perguntando, vai fazer essa avaliação. E essa liberação, ela é feita tanto manual, como pode ser usado alguns instrumentos, como raspadores, pistola de liberação, a ventosa, que também é muito conhecida. Ah, eu já fiz aquela ventosa numa... Teve um dia internacional da mulher, aí eu participei de um evento. E aí, eu fui ver, eu falei assim, nossa, eu fiquei olhando e falei, isso é tão estranho, será que dói? Aí, quando eu vi, nada, ela faz uma pressão, né? Isso, ela é uma pressão negativa. Quando ela faz essa pressão, ela acaba, acaba também fazendo esse descolamento. Descolamento, ela descola, né, o músculo da pele, a fáscia fica entre o músculo e a pele. Então, ela vai deixar que flua mais o tecido, vai ter mais sangue chegando na região. Por isso que também, depois desse atendimento de liberação miofascial, o paciente fica meio sonolento, dá um... Uma moleza, uma pressão relaxa. Dá uma relaxada. E, assim, em algumas situações, a liberação miofascial é um pouco dolorosa. Ela dói um pouco, porque tem que fazer... Nessa aí, eu senti uma hora uma pressão bem grande. Fica aquelas marcas... Fica uma marquinha. Roxonas, né? Algumas pessoas bem vermelhas nas costas. Isso, fica mais ou menos cinco a sete dias. Aquela manchinha, mas o efeito relaxante é imediato. Aí, é ótimo. Bom, mas além desse exemplo que eu dei, quais são os outros instrumentos que você usa? Se é que eu posso dizer assim? É, a gente... O que eu mais uso mesmo é a mão, pra fazer essa manipulação miofascial. As ventosas, elas são usadas em que situações? A ventosa, ela pode ser usada no durante, fazer um deslizamento no paciente, principalmente na região dorsal, região de lombar, aqui nas costas. A gente faz esse deslizamento e, em seguida, a gente faz a aplicação dessas ventosas, que ficam lá mais ou menos dez minutos. Certo. Então, pelo que a gente pôde entender, pelo que eu entendi, é um tratamento que serve pra dores localizadas, musculares, que podem ter vários motivos, né? Vários motivos. Tanto motivo postural, porque tem gente que já senta errado, já tem gente que vai adquirindo no decorrer da vida essa... Eu tô sentada certa? Tá certinho. Porque aqui tem um problema, né? A gente tem que ficar... É a perna que tem que cruzar, às vezes tem que mudar pra não doer. Por exemplo, ó, se eu ficar o programa inteirinho assim, eu fico às vezes, aí daqui a pouco dá uma dorzinha na batata. Então, assim, tem dores que são só pelo momento, né? Que você... E tem outras que não, são... Você acumula, né? E acaba tendo várias dores. A gente também costuma ser bem sedentário, né? Essa geração, ela é uma geração que é a geração fitness, mas ela também é uma geração muito sedentária. Ficam no computador horas e horas. Isso também causa dores, né? Causa muitas dores. Serve esse tipo de tratamento? Esse tratamento, ele serve pra todo tipo de público. Eu atendo pessoas que são sedentárias e pessoas que têm um ritmo de treino intenso, como alguns atletas. Porque causa problema também, né? Causa problema, porque assim, o músculo, quando você tá fazendo o exercício, ele vai ter os pontos de tensão que vai se formando. E o tão terrível ponto gatilho, que esse ponto gatilho, quando a gente vai fazer a liberação, dói muito. Mas quando faz essa liberação... Agora, Fê, uma coisa que é feita pro bem, né? Porque um atleta, se ele tá fazendo aquele exercício repetitivo, ou mesmo você que quer ficar em forma e tá lá na academia, todo dia, fazendo o seu treino, ou você que, como o Zan, maravilhoso, só quer andar todo, né? Na estica e aí ele corre. E é um atleta, né? É um corredor e faz o seu treino todo dia. Tem que ter preocupação, porque pode se machucar também. Ou se machucar, ou no caso, como a gente diz, criar uma lesão já e aí tem que tratar, né? Pra quais, então, além do atleta, além do que a gente exemplificou, quais são os outros casos que você recomenda em que a pessoa procure realmente vocês que são especialistas pra ver qual é o tratamento certo, fora esse que nós estamos falando? Assim, começou a sentir dores, o ideal já é fazer, já procurar um fisioterapeuta. Hoje o fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato. Já não precisa mais de um encaminhamento médico pra chegar até a gente. Sentiu algum desconforto muscular, já pode estar procurando um fisioterapeuta. E, através da avaliação, que isso é muito importante, que a gente vai direcionar a melhor conduta, né? Tanto, como eu já falei, pessoas que são sedentárias, pessoas que não praticam atividades, atividade física, já pode fazer esse atendimento. E a gente vai fazer... Existem muitos recursos. Eu falei da ventosa, mas existe o dry needling, que é o agulhamento a seco. Como é o nome? Dry needling. Dry needling. Dry needling. Ele usa... Dry needling. Dry needling. Nossa, os nomes da sua especialidade são todos complicados. O que é? É um agulhamento a seco. Ele usa as mesmas agulhas da acupuntura. E a gente vai fazer... Eu vou te falar, lembrei logo da acupuntura. É, ele usa a mesma agulha, a gente vai fazer esse agulhamento onde tem tensões, onde a face também está aderida e tem um resultado incrível. Olha, também é uma opção boa. Qualquer pessoa pode fazer, não existe contraindicação. E a acupuntura, ela é milenar, né? Isso. E utilizada por todos nós há muito tempo para tratamentos e normalmente, claro, com especialistas, né? Com pessoas que entendem mesmo do assunto, trazem bons resultados, né? Bom, hoje, como você falou no início da nossa entrevista, as pessoas já procuram muito mais o fisioterapeuta. O fisioterapeuta está on, como a gente diz, né? Vocês estão em alta. E aí, como é o seu trabalho? Qual é a procura? E quais são as maiores queixas nos dias de hoje? Ó, o que mais chega para mim é dor nas costas, dor lombar, dor na região de cervical, justamente por essa mania de estar sempre no celular, estar sempre no computador. Então, eu recebo muito, é o campeão mesmo, dor nas costas. Dor nas costas mesmo, do pescoço até aqui perto do bumbum. É o campeão de procura. É, porque é o jeito que fica, né? E fica assim, e fica assim, e fica assim. Eu, pelo menos, é o tempo todo assim. Então, acaba tendo dor em tudo quanto é lugar aqui. É, vamos tentar, pelo menos, colocar o celular mais aqui. Pois é. Bom, mas a liberação miofacial, ela já é conhecida ou não? Porque talvez a gente até não saiba o nome, mas conhece, as dores a gente conhece bem. Mas o tratamento, às vezes, a gente, pelo nome, a gente pode não conhecer. Mas a liberação miofacial, ela está atendendo bem, dando uma boa resposta? Porque a gente fala do tratamento, muitas vezes, divulga, mas não sabe se a resposta está sendo boa, como eu falei, da acupuntura. Ela já dá uma resposta boa, um retorno? Ela tem uma resposta imediata. Você fez o atendimento de liberação, você já sente... Hoje, no final do dia, se eu for te procurar, porque aí vai nas costas, aqui do lado, vários lugares, porque a gente senta mal, fica em pé muito tempo, tem horas que descansa, acaba atrapalhando também. Por exemplo, aí eu chego lá no seu consultório, onde você atende, olha, estou cheia de dores. Naquele dia, você fazendo o tratamento, no outro dia está legal e passa tantos dias, eu vou voltar a sentir, tenho que fazer a periodicidade do tratamento, ou basta uma vez ou outra, quando eu sentir eu ir lá? O ideal é que você procure, em uma situação que você está com uma dor mesmo, você fazer pelo menos duas vezes, né? Quando é uma dor esporádica, né? Isso, duas vezes ao mês, porque assim, não precisa também eu estar sentindo uma dor para fazer essa liberação, porque ela também atua como, ela pode ser preventiva. Ó, boa dica, agora você deu uma boa dica, quer dizer que não é só a liberação miofacial, também é preventiva, né? Exatamente, porque ela vai prevenir esse estado de dor que você está, porque quanto eu faço antes de formar essa aderência, então eu não vou chegar naquele quadro de dor intenso. Então, eu posso procurar um profissional sem sentir dores, mas como eu levo ou uma vida muito agitada, ou uma vida muito sedentária, eu posso já prevenir, já saber que todos nós estamos suscetíveis a isso, já prevenir, não, eu vou logo fazer o tratamento, que é para eu não ter esse problema, né? Já pode fazer isso, já pode procurar antes de começar a doer. E só para exemplificar um pouco a liberação miofacial, ela é como se fosse uma massagem relaxante, só que mais profunda. Entendi. Ela já vai ter um intuito de palpar mais com intensidade o músculo. Ela, você vai mesmo lá sentindo o músculo, sentindo a fibra, e é através disso que a gente vai fazer esse descolamento, essa manipulação miofacial. Bom, as pessoas que se preocupam muito com a estética e também com o que você falou em relaxar, porque a gente vive num mundo e numa agitação em alto nível atualmente, né? A gente é acelerado mesmo, quem não é acaba ficando. Cria uma outra preocupação na gente, porque a procura é grande, como você falou hoje, o especialista como você e outros são bem procurados. Então, a gente tem que ter o cuidado de procurar um profissional bom, um profissional certificado, né? Um profissional que tenha realmente, que esteja dentro dos padrões e das normas da saúde, né? Então, eu gostaria de saber de você, em relação, você é um jovem profissional, pelo que eu estou vendo, muito tarimbado, muito experiente. O que a gente deve observar quando a gente vai procurar o fisioterapeuta? Para que a nossa audiência em casa saiba quem é que pode manipular, fazer esse tipo de tratamento que é a liberação miofacial. O ideal é que você... Só o fisioterapeuta? O ideal é que você procure um fisioterapeuta, porque assim, para entender de musculatura, para entender do sistema osteomuscular mesmo, só o fisioterapeuta. Porque assim, quando você chega lá, ele já vai ter uma visão completa. Como eu já citei, né? Hoje, o fisioterapeuta, ele não vai olhar simplesmente para onde você está. Estou sentindo dor aqui nas costas, não. Exato. Ele vai olhar do pé até a cabeça. Vai olhar tudo. Então, tem que fazer... A gente tem que ter sempre essa preocupação, né, gente? Eu estou perguntando isso, porque hoje a gente viu já e constatou muitos casos, infelizmente, envolvendo curiosos, né? Envolvendo tanto profissionais que, às vezes, abusam do paciente, né? E aí, para isso, a gente tem o Conselho Regional de Medicina e os conselhos de todas as outras especialidades, né? E também, como aquelas pessoas que se fazem passar, né? Clínicas estéticas, entre aspas, que oferecem massagens, que oferecem métodos de relaxamento. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Eu gostaria, então, de encerrar a nossa entrevista pedindo para você, para falar para as pessoas, os seus contatos, como lhe encontrar e dando uma mensagem para esse ano de 2023 em relação aos cuidados com o corpo. Fique à vontade. Seguinte, as minhas redes sociais é DR César Gusti, né, Físio. E a mensagem que eu deixo é que vamos cuidar da saúde. Vamos procurar um fisioterapeuta. Como eu já citei aqui, não precisa, você também está sentindo dor. Para chegar até a gente, pode vir diretamente, vai ter toda uma avaliação, você vai passar por todo um olhar clínico. E uma coisa que eu garanto é um atendimento de excelência. E eu queria também já lhe agradecer pela oportunidade de ter vindo aqui no programa. Eu é que agradeço. Todos os entrevistados aqui, como você, passam sempre mais conhecimento para a gente. A gente que pergunta, pergunta para o nosso público e pergunta para a gente também, né? A gente acaba aprendendo. Muito obrigada, parabéns pelo seu desempenho. Que em 2022 você possa usar aí o seu método, o seu trabalho para ajudar muitos de nós que sentem já as dorezinhas aqui. Tu não senti não, né, Lorena? Ainda não, a Lorena vive assim, ó, gente. Vive só... É, eu sinto. É, eu também sinto aqui. Pois nós vamos já te procurar, pode deixar. E já fica o convite também para vocês irem conhecer o consultório, já fazer essa liberação. É muito bom, então, olha aí, é a liberação miofacial. César Augusto, muito obrigada. Muito agradeço. E mais uma vez, feliz ano novo para você. Igualmente.